Vou falar em cachaça, a cachaça pede uma muqueca capixaba e o Márcio Laporte vai atualizar as notícias do Espírito Santo aqui na tela da Band. Márcio, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Boa tarde Edilson, boa tarde amigos da bancada do programa Os Donos da Bola, Viva o Esporte. E aconteceu a sexta rodada do Campeonato Capixaba, edição 2019. Tupi e Castelo ficaram no 0x0 e se complicaram na tabela de classificação. Já a Desportiva enfrentou o Real Noroeste, que atropelou a locomotiva Grenard. Robert foi o grande nome da noite, marcando dois gols e se isolando na artilharia do Capixabão. O Vitória encarou o Serra e venceu por 1x0 com um gol salvador de Baiano, aos 33 minutos do primeiro tempo. Já o Rio Branco não saiu do 0x0 com o Estrela. Luca Abreu deixou de balançar as redes, mas até teve uma oportunidade. Esta foi a sexta rodada do Campeonato Capixaba. Outra partida que não saiu do 0x0 foi Atlético Itapemirim de Caça Rato e Rio Branco de Venda Nova. Lembrando que não teremos rodada no final de semana de Carnaval. Eu aproveito, volto aos estúdios do programa Os Donos da Bola com você, Edilson. Bom Carnaval e viva o esporte! Viva o esporte e viva o Carnaval! O LaPosta está em grande fase!